E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje mostrando mais uma hashtag nova para vocês, pessoal. A gente já tem a hashtag que era o FurViewLive. Ela vai entrar em pausa no momento, pessoal. Ah, mas o que vai acontecer? Não, pessoal, em julho e agosto eu tenho um concurso público muito importante. Então eu vou focar minhas manhãs para estudar. Então infelizmente eu não vou conseguir dar aquele feedback tão forte para os parceiros. Julho e agosto, o FurViewLive vai estar suspenso. A última vai ser dia 8 de julho. Bom, a partir de setembro eu volto com os FurViewLives tranquilamente, se a internet assim permitir. Beleza? Beleza! Mas eu tenho uma nova hashtag para sugerir para vocês, que é a hashtag me compartilha. O que é essa hashtag me compartilha? Bom, vocês vão mandar assim, vão escolher um vídeo antigo e vão me mandar assim. Hashtag me compartilha. O que eu vou fazer? Eu vou olhar essa hashtag. Pô, o cara mandou mesmo. Ele assistiu esse vídeo, então. Vou mandar hashtag me compartilha. Eu vou entrar no canal do cara, vou pegar o primeiro vídeo do canal dele e o último vídeo do canal dele. Vou pegar o primeiro e o último e vou compartilhar na aba de comunidade do YouTube, no Twitter do canal e no Facebook do canal. Olha aí, ó. Por quê? Porque daí é legal para a gente notar uma diferença na evolução dos canais. Daí eu vou botar, primeiro vídeo do canal fulano tal, último vídeo lançado do canal fulano tal. Não é a melhor forma de divulgação? Não, não é. Infelizmente eu não vou conseguir dar aquela retenção bacana que o FurViewLive dá. Mas, para julho e agosto é o que eu posso oferecer, pessoal. Então, lembre. Hashtag quero o FurViewLive está suspensa até final de agosto. Eu já tenho uma prova importante de um concurso que eu vou fazer para professor de história. Mas, entre julho e agosto, talvez siga ao longo do ano, tem a hashtag me compartilha. Eu vou compartilhar no Twitter. Eu vou compartilhar aqui, ó, pessoal. Para quem não conhece, essa aqui é a aba comunidade do canal RetroGames. E no Facebook do canal. O Facebook do canal é RetroGamesBR3. Twitter do canal RetroGamesBR30. E a aba da comunidade aqui, ó. Entra aí no canal do RetroGamesBR e vou na aba comunidade. Eu volto e meia compartilho coisas aqui, ó. Compartilhei uma live que eu fiz do Pokémon Nintendo DS. Vídeozinho aqui do nosso amigo Rafael Games, do Kenshin. Fiz uma pesquisa aqui, ó. Se você costuma acessar a aba de comunidade, ó. Muita gente respondeu que sim. Alguns que não. Outros nem sabem onde é que é. Temos um total de três comentários. Vamos até ler os comentários agora. Ó, o Gratex, é claro. Tamo junto, Retro. Amigo Gratex Gameplay. Já teve o FullView Live. Tienerd. Eu acesso às vezes. Já teve o FullView Live também. É nosso amigo Tienerd. Brigadão. Daniel Gamer Android. Sim. Ó, esse Daniel Gamer ainda não teve FullView Live. Quem sabe futuramente. Compartilhei aqui, ó. O Pedro Miner, o Petiscão Gaming, o PH Games, o José Pena Estrada, o Rei do Mega Drive, o Leão Santos Games, o Projeto Sandro Games, o Respirando Games, do Mark TV, do Doctor Aventura, o Cat Gamer, o Garota que Joga, o próprio Tienerd, o Marcio, 39 Player Oficial, o Vinícius Gamer, o Albizetv. Eu já compartilhei aqui, eu mesmo já compartilhei o vídeo meu por aqui, compartilhei bombice, vídeos antigos. Então, assim, pessoal, a comunidade, aos poucos, vai começar a usar essa ferramenta. Então, o hashtag FullView Live vai entrar em pause, julho e agosto, mas vem a hashtag Me Compartilha. Certo, pessoal? Vai ser compartilhado o primeiro e último vídeo de vocês na comunidade do canal, na página do Face do canal do Retro Games e no Twitter do canal. Ah, mas eu já fiz uma vez, posso mandar de novo? Bom, vamos fazer a nós pouquinhos, né? Manda uma vez, espera, dou uma olhadinha. Se, caso, mandar muito seguido, eu mesmo digo assim, ah, vou esperar mais uns dois, três, né? Eu disse, beleza? Espero que vocês curtam, espero que aproveitem, espero que realmente ajudem, eu faço o que eu posso para ajudar a galera. Mas o meu tempo agora vai ficar mais curto, porque realmente eu tenho que estudar português, legislação e dar um reforço na história, porque a mente dá-se uma embulgada. Mais as lives de gameplay, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu vou fazer o possível para manter, qualquer coisa eu aviso nas redes sociais. Agradeço demais a atenção, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.